Alegria por pé, eu sou torcedor do Paré Mas que show de bola, rolando no chão O mais querido é sempre campeão A nossa equipe é uma fera Quem não tá nessa já era Somando vitórias, contando histórias Paré tá dando pé e tá dando olé 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 Minha alegria por pé Eu sou torcedor do Paré Mas que show de bola, rolando no chão O mais querido é sempre campeão A nossa equipe é uma fera Quem não tá nessa já era Somando vitórias, contando histórias Paré tá dando pé e tá dando olé Paré tá dando pé e tá dando olé